Opa pessoal, duro presunto e queijo. Há alguns meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre os 10 seres mais poderosos da série Sobrenatural, que inclusive, hoje em dia é o vídeo mais visto aqui do canal. E como vocês gostaram muito, eu resolvi trazer aqui, os 10 seres mais poderosos de Sobrenatural, parte 2. Se vocês comentaram no primeiro vídeo, que faltou algum personagem da série, e, fiquem, tranquilos porque eles irão aparecer neste aqui, então relaxa aí no seu sofá, ou na cadeira ou na cama, pega uma boa pipoca, e um cafezinho, e vamos embora pra lista. A primeira personagem da nossa lista é a, Ruina MacLeod. A Ruina é uma poderosa bruxa escocesa, e ela é a mãe do demônio Crowley, que foi originalmente chamado de Fergus Roderick MacLeod. Ela também é a avó de Gavin MacLeod. Ruina se considera uma bruxa natural, alegando ter nascido com o dom da magia, em oposição a aproveitar o poder dos demônios. Ela é presumivelmente, imortal, pois é conhecida por ter vivido durante séculos. Ela já teve a posse de uma das armas mais poderosas da série, o livro dos condenados, e também do Grimório Negro, que é mais um livro mega poderoso da série. Ruina é um indivíduo inteligente, astuto e extremamente manipuladora, que tem grande orgulho de seu engano e natureza tortuosa, descrevendo a seu filho igualmente, manipuladora como que eles são. Ruina muitas vezes oscila entre seus maneirismos, às vezes apresentando-se como calmo e cortese, de repente cruel e violenta ao revelar suas verdadeiras intenções. Ela é pra mim, a bruxa mais absurdamente poderosa da série, graças ao seu grande talento e conhecimento da magia. Ela é detentora de várias magias, como imortalidade, magias de dor, desaparecimento, telepatia, entre outros. É claro que eu não poderia deixar essa ruiva maravilhosa de fora da lista. O segundo ser poderoso da lista, é o arcanjo Rafael. Rafael foi um dos quatro arcanjos criados por Deus, e ele é o irmão mais velho de Gabriel, mas ainda mais jovem do que Miguel e Lúcifer. Com Miguel preso na gaiola, Rafael estava em guerra com Castiel, para ganhar controle sobre o céu e reiniciar o apocalipse, mas foi morto por Castiel, quando este tomou todas as almas do purgatório. Rafael é um anjo severo, sério, tradicionalmente ocupado, que perdeu a fé em Deus e está cansado das suas funções. Ele acredita que Deus está morto e que eles estão vivendo em um universo de Deus menos. Ele apoia o plano de Michael para trazer o paraíso na Terra. Ele tem pouca paciência com os seres humanos através do apocalipse, e praticamente nenhum respeito ou consideração pela vida humana, como evidenciado pelo fato de que ele insensivelmente deixou seu primeiro receptáculo Donny Fireman em um estado quebrado. Como um arcanjo, Rafael foi um dos seres mais poderosos da existência, mais poderoso do que qualquer menor anjo ou demônio, ou quase qualquer outra coisa para essa matéria. Apenas os arcanjos mais velhos, Morte, Deus, Amara e Jack eram conhecidos por serem mais poderosos do que ele. Enfim, mais um arcanjo mega blaster poderoso para nossa lista. Indo agora para a rainha mãe dos demônios, Lilith. Lilith era uma poderosa demônio e tenente a Lucifer. Uma vez um ser humano, ela foi a primeira demônio criada por Lucifer, que torceu e deformou sua alma para zombar de Deus, e sua mais amada criação, a humanidade, resultando em Lilith, não só tornar-se um demônio em seu próprio direito, mas também no selo final de sua gaiola. Lilith era um demônio, temido e implacável, embora Tami se referiu a ela como seu messias. Embora ela preferia seus anfitriões para meninas, ela também possuía belas mulheres, a fim de enganar ou seduzir os homens. Lilith é um demônio muito alto no inferno, e possui uma quantidade significativa de autoridade. Ela também é servida por sua comitiva, um dos quais é o seu personal chefe e um tenente chamado Mary Kek. Ela, geralmente tem vários demônios que guardam quando ela está em sua licença de costa. Devido a sua idade avançada, Lilith também tem conhecimento especializado de Lucifer e os 66 selos. Lilith era um mais velho e, pelo menos um, se não um, mais poderoso demônio. Ela fora do ranking outros demônios superiores e era mais poderoso do que o seu companheiro de olhos brancos, o demônio Alaster, na hierarquia do inferno. Enfim, essa foi sem dúvidas uma das mais poderosas da série. Chegou a vez de um personagem que gostei muito em Sobrenatural, Caim. Caim, também conhecido como o pai da morte, foi o primeiro nascido de Adão e Eva, o irmão mais velho de Abel, e fundador e ex-líder formador dos Cavaleiros do Inferno. Caim e seu irmão são também os ancestrais diretos de Sandin Winchesters. Caim ficou conhecido como o pior demônio que já existiu, depois de sair de uma aposentadoria de 150 anos para lutar contra as forças de Abaddon. Caim ficou sob a influência da famosa marca de Caim, e começou a matar seus descendentes, obrigando Jim a matá-lo. Diferentemente da maioria dos demônios, Caim ainda possuía uma boa dose de sua humanidade, e foi um dos poucos demônios a mostrar sentimentos de amor. Ele amava muito o seu irmão Abel, e para salvá-lo, ele, de bom grado se tornou soldado de Lúcifer para pessoalmente assassinar Abel, de modo a que Abel iria entrar no céu. Com um dos mais antigos demônios a aparecer, e o primeiro Cavaleiro do Inferno, Caim é um demônio extremamente poderoso. Sua reputação só fez Crowley relutante em ir a qualquer lugar perto dele, optando que ele e Jim vão a um mundo de distância de Caim. Ele poderia matar outros demônios com um simples toque, e também poderia até mesmo impedir Crowley, o rei do inferno e um poderoso demônio de escapar, falando apenas por um simples gesto. Sua força também foi mostrado quando ele matou um exército de demônios sozinho. Na real, o Caim é um dos meus personagens favoritos de Sobrenatural. E agora, para a surpresa de muitos, chegou a vez do Castiel, com as almas do Purgatório. Eu poderia ter colocado Castiel quando apareceu pela primeira vez na série? Poderia, mas essa versão do Ques é muito mais poderosa que a sua primeira versão. O Castiel é um anjo caído, que foi o responsável por tirar Jim Winchester do inferno, pela ordem de Deus. Era seu trabalho, prevenir que Lilith quebrasse os 66 selos que, uma vez quebrados, libertaram a Lúcifer de sua jaula. Pensando que ele não poderia ser enganado por um demônio, Castiel se juntou com Crowley para reivindicar as almas do Purgatório. Ele acabou traindo Crowley e absorveu todas as almas do Purgatório, resultando em seus novos poderes que atingiam o nível de um deus, mas a um preço elevado. Os poderes que as almas do Mauley concederam, o deixaram deformado, fazendo com que ele se autoproclamasse como um novo deus. Nesse ponto, o Castiel se tornou um perigo para o universo, por um breve período, mas ele realmente ficou, extremamente poderoso. E os próximos agora são os, filhos de Eve. Nesta posição vou falar somente dos alfas dos monstros, porque a partir deles que todos os outros vieram, ou seja, eles foram os primeiros de suas linhagens. Alfas são criações, ou melhor, os filhos de Eve, e representam uma linha genética particular de monstros, tornando o primeiro de seu tipo previsto. Como os criadores de suas espécies específicas, cada uma delas são astronomicamente mais poderosos, porque Jim, literalmente, sendo o primeiro de sua espécie. Além disso, eles também possuem diversos poderes especiais, como, fazer ligação telepática, imunidade reforçada, e ligação para com Eve. Na série, os alfas conhecidos são, o vampiro, o metamorfo, de Jim, Skinwalker, que foi apenas mencionado, e o lobisomem alfa, que teve a existência, implicita por Crowley. Como na parte 1 desse vídeo, eu falei da Eve, que era um ser mega poderoso, os filhos dela também são extremamente poderosos, e é óbvio que eles não poderiam faltar na nossa lista. Os próximos da lista, são os monstros mais bizarros e brutais da série, os Leviathas. Os Leviathas, foram algumas das primeiras bestas criadas por Deus, e portanto, pré-data de anjos, seres humanos, demônios e da alma em si. Eles mostraram-se como seres muito famintos e destrutivos, por isso Deus criou o purgatório e os trancou lá dentro. Eles foram inadvertidamente liberados quando Castiel abriu o purgatório e absorveu todas as almas, a fim de derrotar Rafael. Morte os descreve como inteligentes e venenosos. Ele também diz que, pessoalmente, os achou divertidos, mas, Deus estava preocupado porque poderiam comer a placa de Petri inteira. Além disso, depois de bloquear os Leviathas, Deus planejou um meio de matar os mesmos, evitando que escapassem do purgatório. Como primeiras criações de Deus, Leviathas são a mim mais fortes, mais poderosos do que a maioria das outras criaturas, e são capazes de matar ou comer tudo. É notável que, apesar dos Leviathas serem mais velhos do que os anjos e a sua capacidade de matar os seres celestiais com relativa facilidade, Leviathas ainda tem de mostrar qualquer forma de habilidades mágicas ou psíquicas, além de voo quando estão no purgatório. Esses são sem dúvidas, os monstros mais perigosos de sobrenatural. E chegando agora a vez de um dos demônios mais barra pesada da série, Azazel. Azazel era um poderoso demônio que serviu Lucifer até Sin City, o nome de Azazel não foi regalado e ele foi referido por apelidos como, o demônio, ou olhos amarelos. Nada se sabe sobre Azazel humano em vida, ou como ele se tornou um demônio. O que se sabe é que ele subiu na hierarquia de demônios de alto nível no inferno, e se tornou um dos funcionários mais dedicados e confiáveis, até o ponto em que ele governou o inferno após a prisão do pai. Eventualmente, ele assumiu o comando do plano para encontrar Lucifer e libertá-lo de sua gaiola. Ele também assumiu uma filha, Mary, e um aluno do inferno, o grande torturador, Alastair. Como sendo um dos príncipes do inferno, Azazel é superior a qualquer outro tipo de demônio, e isso o faz um ser, ultra-mega-overpower. Zangado e vingativo sobre a sua própria condenação eterna, Azazel tinha prazer em infligir dor, seja psicológico ou físico, para os outros. Tendo um senso de humor sádico, ele gostava de brincar com as emoções de suas vítimas, convencendo-os de que os seus piores receios eram verdadeiros antes de matá-los. Esse cara foi o primeiro ser casca grossa que os irmãos Winchesters já encararam, e ele foi um dos melhores vilões da obra. E o próximo personagem agora, é o que vocês mais queriam ver, e o que é o mais esperado, a morte. Lembrar quem é mais velho, ele próprio ou Deus? Devido a sua idade avançada, morte é completamente separado do resto do universo. Ele até compor Lucifer, ele só paga os eventos de vago interesse, resultando em sua tendência para, vaguear fora de seus alvos designados. Como o mais velho cavaleiro, morte, é um ser imensamente poderoso, possuindo poder incalculável e quase um conhecimento onisciente. Ele é o ser mais poderoso do universo, e é muito superior a todos os outros, mesmo os arcanjos. Ele é o único ser que pode, rivalizar. E pra você que me cobrava tanto nos comentários, aqui está o personagem morte. E encerrando a nossa lista, vou falar de mais um ser mega poderoso, o vazio. A sombra é a entidade cósmica que controla o vazio. O vazio existe antes de Deus e Amara. Quando anjos e demônios morrem, eles vão para o vazio, onde eles dormem eternamente, permitindo que a sombra faça o mesmo. Se mesmo uma de suas cargas estiver acordada, a sombra também será acordada até que o ser desperto esteja adormecido novamente ou fora do vazio. Sendo o governante supremo do vazio, a sombra possui um poder sobrenatural imensurável, permitindo-lhe fazer quase tudo o que desejar dentro de seu próprio reino. Ele possui, onipotência, onisciência, metamorfose, imortalidade, dentre vários outros poderes roubados. O vazio é também mais um ser absurdamente poderoso da série sobrenatural. Então meus caros Winchesters, por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Então se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei aí no vídeo para me ajudar. E também porque eu sei que vocês estavam ansiosos por esse vídeo. Se inscrevam no canal, porque também ajuda muito. E ativem o sininho das notificações. Comentem aí o que acharam do vídeo. Qual desses personagens é o seu preferido? E qual personagem faltou nesta lista? Se esse vídeo passar de 500 gosteis, eu faço a parte 3. Porque eu ainda lembro de vários seres poderosos de sobrenatural. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, não o da série. E até o próximo vídeo. Fui.